A Coma Mila Vindo A Coma Mila Vindo A Coma Mila Vindo Coma a pangueia, coma a ó De ano muito lindo O que era, tá meusse, can't burro, webi, lobi O que era, ai sabe, faz, faz, con you, ya O que era, tá meusse, can't burro, webi, lobi O que era, ai sabe, faz, faz, con you, ya O que era, at most該, faz, con you, ya Oh, I am Supasla como a��lo a guardia Baby Supasla como a maglo a guardia Como é E onde CS O que é isto é pra fazer Quando muito bem Eu quero ver Não acredito Eu Supasla como a Stribura Oh, meu amor Se inscreva no canal